Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram enviar ao Congresso uma proposta aumentando os próprios salários. E a conta vai ficar cara por causa do chamado efeito cascata no judiciário, executivo, legislativo, impacto de quase 4 bilhões de reais. O aumento tem que ser aprovado pelo Congresso, que não deve ser lá muito difícil, porque deputados e senadores geralmente aproveitam a carona e aumentam os salários deles também. E também agradeço a todos que estão à mesa. Meu nome é Laís, sou poliana, tenho 12 anos e sou acometida da doença ametrofia muscular espião, tipo 3, mais ou menos agressiva. Todos os dias eu estou morrendo pouco, todos os dias meus amigos estão morrendo pouco, neste segundo estão morrendo, então muitas pessoas não abrem os olhos para isso. Isso que é o triste, porque 50% muitas pessoas não conhecem a doença e não abrem os olhos. E os outros 50% são outras pessoas que conhecem a doença e se colocam no lugar do outro. Eu passo muitos dias pensando e peço a Deus para que abençoe, que o Ministério da Saúde coloque no SUS a medicação e que se coloque no lugar da gente. Porque é muito ruim saber que a gente está morrendo todos os dias. Eu passei a tomar medicamento duas vezes, só que tiraram isso de mim. O desembargador Rubens Canuta fez o favor de tirar essa minha esperança. Os salários deles passariam de 33.700 reais para 39.200 reais. Só que ele não se colocou no meu lugar e tirou. E muita gente não faz isso. Eles acham que isso é uma besteira. Imaginaram você morrer todos os dias, perder um pouco da sua respiração, perder seus movimentos. Mas ninguém pensa nisso, só pensa em si mesmo. Muita gente não tem noção do que está acontecendo. Mas eu só penso a Deus que me abençoe, abençoe a todos. Para que as pessoas continuem tendo esse coração bom. Como todas as pessoas estão tendo até agora. Esse medicamento precisamos dele. A gente está morrendo. Só que ninguém abriu os olhos para isso. Todo mundo acha que isso é besteira. O que custa liberar a nossa medicação no sonho? O que custa isso? Muita gente não tem possibilidade de colocar na justiça. Porque não conseguem sair de casa. Só que ninguém pensa nisso. Meu Deus do céu, por que essas coisas acontecem com a gente? Nós somos só anjos, somos pessoas normais. Só temos a cadeira de rodas. O que custa nos ajudar? Essa pergunta que está sempre na boca da gente. Que está sempre nas nossas cabeças.